Existem três poderes que se nós colocarmos em prática, nós obteremos sucesso na vida. Conseguiremos atingir qualquer objetivo que quisermos. Se gostou da ideia do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Meu nome é Anderson Marques, esse é o canal Progredindo na Lei. No vídeo de hoje é sobre isso que eu vou falar, sobre esses três poderes que a grande maioria das pessoas não usa. Não é à toa que cerca de 5% de todas as pessoas no mundo obtém 95% de toda a riqueza que existe. O que essas 5% das pessoas sabem que as outras 95% não sabem? Elas sabem que existem esses três poderes e usam e são dispostas a usar esses três poderes. E quais são esses três poderes? O primeiro poder é o foco. É saber exatamente pra onde tu tá indo. É ter um objetivo por vez e tentar até alcançar aquele objetivo. É ter um foco. É levantar todas as manhãs e saber aonde tu está indo, pelo que tu está trabalhando, aonde tu quer chegar. As pessoas de sucesso sabem exatamente aonde elas querem chegar. Se perguntarem pra elas na rua, pararem de uma hora pra outra e perguntarem o que você quer, elas vão saber responder de imediato. A grande maioria das pessoas não sabe. Elas sabem que querem melhorar de vida, mas não sabem aonde querem chegar ou não sabem qual é o objetivo, o que elas estão buscando. E como eu já disse aqui várias vezes no canal, é um objetivo por vez. Após você alcançar aquele objetivo, você vai estipular outra meta, outro objetivo e correr atrás daquilo. Mas é preciso que haja um entendimento, uma clareza na sua mente qual é o objetivo que você está buscando. O segundo poder é a disciplina. Se você tem o foco, você sabe o que você quer, você precisa ter disciplina pra correr atrás daquilo. É fazer as coisas que tem que fazer mesmo não estando com vontade de fazer naquele dia. Não é motivação. A motivação não vai te levar a lugar nenhum. A motivação, ela vai fazer com que tu haja quando tu está motivado. Mas e quando tu não está motivado? Aí tu não vai fazer nada? Não é assim que as coisas funcionam. É preciso fazer algo rumo ao teu objetivo mesmo não estando motivado. Isso é a disciplina. É passar pelo processo, é passar pela dor, é passar pela dificuldade que tem que passar pra chegar no teu objetivo. E o terceiro poder é a constância. Constância é fazer todos os dias, é fazer todos os dias, é levantar de manhã e já fazer algo. É saber que tu tem que fazer algo naquele dia pra chegar mais próximo do teu objetivo. É a constância que vai fazer tu passar pelo processo, é a constância que vai fazer com que tu desenvolva como pessoa pra chegar naquele teu objetivo. Não existe outra forma. Tu não vai te transformar naquilo que tu quer do dia pra noite. Tu não vai passar a ganhar a quantia de dinheiro que tu quer do dia pra noite sem uma transformação. E pra que haja essa transformação é preciso constância, é preciso que haja uma transformação gradativa. E pra isso tu precisa agir todos os dias rumo ao teu objetivo. Então esses são os três poderes que temos para atingir o sucesso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe, deixe seu comentário, o que achou do vídeo. Meu nome é Anderson Marques, canal Progredindo na Lei, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!